E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera E voltamos aqui então com o nosso virjão galera Eita, deu um puta de um trovão aqui rapaz Deixa eu ver um negócio ali galera, lá no fundo Eu não sei se vocês lembram do que eu fiz aqui Aqui é onde vai ficar o nosso navio Olha como tá bonito aqui, amarelão E tá dando um dilúvio, viado Tá tendo um dilúvio aqui Nosso navio vai ficar lá embaixo Beleza galera, eu vou construir uma plataforma lá pra ele Bom, então beleza, vamos continuar aqui Tá ficando lindo isso aqui, tô gostando demais Beleza Vamos finalizar isso aqui Eita cuzão Beleza, fechou Eita, o Enderman, não vou olhar pro olho dele, vou correr Eu não sei porque ele tá entrando aqui toda hora Deixa eu pôr logo de volta Bom, beleza galera, o que a gente vai fazer nesse episódio aqui? A gente vai terminar lá em cima, né? O nosso centro de observação Que ficou faltando terminar a parte com vidro E fazer o teto, né? Obviamente Então vamos lá Eu tô pensando em fazer tipo as torres igual a do castelo Nele, entendeu? Vamos ver se vai ficar legal, não sei Tô inventando coisas aqui Eu vou fazer as torres tipo a do castelo em cima no teto Vamos ver se vai ficar maneiro Ih rapaz, tô ouvindo aranha Será que tá aranha aqui? Subir aqui Vamos ver o que a gente encontra aqui Bom, aqui não deu respawn de bicho não, né? Não Então beleza Então vamos lá Vamos terminar Com os vidros aqui pra ficar transante E aí a gente faz o teto Porque aí, ó Tá chovendo, aí tá dislike A gente tá tomando chuva Só não pode errar porque não dá pra recuperar o vidro E vidro é um bagulho que é meio, né? Chatinho Isso Terminou E aí, galera Concluímos aqui então Ah, a gente vai precisar Ah, eu peguei madeira Tem madeira lá? É, pra gente fazer portinha aqui Sacaram? É verdade Acho que vai ficar maneiro se a gente fizer isso aqui, ó Tira aqui, tira aqui Ó Vamos ver Isso Aí, ó Ó Pera aí, deixa eu ver É, faz mais um Isso Aí Quebra aqui, ó Fecha no vidro Isso Caralho, que irado que ficou E aí aqui a gente põe uma portinha dupla Sacaram? Yeah Vamos fazer isso já lá no outro lado Que aí depois Ah, galera A gente vai fazer o chão de madeira também ali Onde vai ficar Os bichos, tá? Vamos só completar aqui Fazer a mesma coisa que a gente fez lá Yeah Vamos lá Pera aí Primeiro vamos quebrar aqui E já colocar o vidrinho amarelo Vamos lá Oh, yeah Muito pica Vamos lá Yeah Yeah Opa Isso, garoto Oh, yeah Eu sou malandrão, rapaz Yeah Eita, o bagulho tá capirotado aqui Beleza Oh, yeah Então acho que é isso aí, ó Colocar duas tochinhas aqui Uma aqui e uma aqui Vamos colocar lá E a gente já desce por lá Pra ir pegar a madeira, né A gente vai precisar pegar a madeira lá E aí a gente já completa esse teto aqui Aqui, uma aqui Vamos lá pegar a madeira Eau É isso aí, galera Tá ficando muito gostosinho Esse virjão aqui Eita Eita, eu esqueço Vamos já Iluminati Porque Tá ligado, né Vocês estão ligados, né Ó Foi Aí a gente sobe pelo outro e faz Ah, como eu queria jogar um zumbi Vem, zumbizinho, vem Vou tentar Eu nunca consigo jogar ninguém na minha trap Vem Vem, filho Sai daí, sai Ele não consegue sair, ó Ele fica preso Isso, vem Finalmente eu vou pegar alguém na trap, galera Vem, zumbi Vem, zumbizito Vem, zumbizito Vem, zumbizito Venha E olha só, galera Tá pegando fogo no Pac-Man inteiro, viado Ó lá, ó Vai ficar legal se pegar no Pac-Man inteiro Vem, zumbi Vem, zumbi Ah, zumbi Você parou por quê? Por quê? Vem, zumbi Aqui, ó Uh Isso, véi Vem, zumbi Vem Isso Vem que você vai cair na minha trap Vem, zumbi Não, zumbi Vem aqui, ó Isso Vem Vem, zumbi Vem, zumbi Ih Eita, conseguiu passar Conseguiu passar Errei a trap, viado Ah, tinha que ter apertado antes Porra Bom, beleza Vamos lá Caralho Tá dando uns trovão aqui Cabuloso, galera Ó Os trovões cabulosos Bom, vamos pegar aqui Na materiais e construções Vamos pegar Ah É Madeira, né Deixa eu ver Vamos pegar aqui uma Precisa pegar mais Que essas madeiras aí Não dá pra nada Bom, 64 Será que vai dar pra fazer aquele chão? Acho que não, hein, galera Acho que não Deixa eu jogar umas paradas fora aqui Que eu não vou usar Isso aqui eu não vou usar Isso aqui eu não vou usar Não, carvão Eu vou guardar lá Porque o carvão é bem útil É bem útil, né Vou colocar aqui mais Madeira Beleza Acho que com isso aqui A gente já consegue fazer o chão De madeira E é assim, galera Trabalho uma parte Um pouco em uma parte Depois trabalho Um pouco em outra parte E assim E assim vamos Vamos lá Deixa eu ver Bom, ali tá a piscina Aqui tem o nosso Só que Ih, rapaz Será que eu vou ter que Ih, mano Vou ter que tomar cuidado, hein Tomar cuidado aqui Porque é cheio de trap Não tem nada no chão lá Tá vendo? Bom Peraí Por enquanto não Calma Tô com medo Ou eu posso fazer, galera Só a borda de madeira O que vocês acham? Será que tudo Não vai ficar meio baianão Não? Meio feio? Vou fazer a volta aqui Vamos fazer só a borda Vamos ver se vai ficar bonito Se ficar bonito A gente não faz no meio não Faz só uns detalhezinhos Entenderam? Vamos lá Continuando aqui Vamos lá que já vai finalizar E essa chuva aqui Não passa nunca Ih, tá desde o Tá desde o outro episódio Essa chuva aí, viado Eita, cuzão Vamos lá Calma Isso Oh, ia Peraí Aí Vou colocar aqui, então A comida a gente já põe de volta já Vamos lá Fazer a voltinha aqui De leve Ih, rapaz Eu não tenho machado Tenho que fazer o machado Beleza Nossa Quase caio Puto Eu ia ficar muito puto Beleza 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 Rapaz, que chuva é essa, hein? Isso Isso, garoto Tá vendo? Ó, 64 Parecia que ia dar Não, né? Deu não Beleza Vamos lá Aí E aí Fechou É, ficou mais bonito assim, galera Com certeza Acho que o chão inteiro Não ia ficar legal, não Vou tirar aqui O que a gente pode fazer Sabe o que que é? Uns enfeitinhos Tipo Ó Pega o meio aqui Aqui Pula dois Não Pula dois Um, dois Isso Pula dois Yeah Aqui Pula dois Não, fiz errado Fiz merda Isso Fechou Pula dois E aí, rapaz Aqui não vai dar, hein? O que que eu posso fazer aqui? Ih, parou de chover Graças a Deus Ó Aqui a gente pode deixar um só E aí, ó Tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Só de enfeite, né, galera? Isso aqui não vai servir de nada Tome, tome Tome, tome Yeah Beleza Vamos agora dar uma iluminati aqui Porque, tá ligado, né? Os capetas gostam da escuridão profunda Beleza Vamos lá Aqui Yeah Show Tá bom Tá bom, né? Ok, isso Coloca aqui agora Uma aqui E uma aqui E ficou like Agora é só trazer os bichos aqui E, né? Tá ligado Eita, catarro Caralho Como é que esse filho da puta Tá tudo iluminado aqui, cara? Como é que pode? Caralho Mas que saco Então vem, Aranha Você quer porrada? Então toma Eita Toma Ah, vai tomar no cu Chata pra caralho Beleza Vamos tentar iluminar Ih, acabou Acabou as tochas Ah não, tem 46 ali ainda Céu Só por Deus Beleza Iluminati Porque Acho que essa aqui já tá iluminada, né? Na verdade Essa aqui já tá iluminada É a outra que precisa iluminar Yau Tá, vamos lá Galera, tô falando um pouco baixo Porque eu tô gravando de madruga até Então Foda Tá, então vamos terminar o teto aqui Né, rapaziada Peguei uma piroca de Uma piroca de Ih, cara Fazer aqui uma mini escada, então Já que tá ruim assim Aí Fazer o que, né? Iprovisar Bom, beleza Então vamos erguer aqui mais um É, mais uma fileira E aí a gente já pode fazer O teto Né? Ó Vamos lá Vambora Claro, tomando aquele cuidado básico Pra não, né? Não tomar o famoso rola Isso Isso Vamos lá Isso, garoteio Garoteceio Esse que eu gosto Isso, vamos lá E aí Só mais uma fileira Na verdade Já tá bom Não precisa de mais não Pra ficar bem assimétrico Aqui Colocar ali, ó Isso Fecha aqui E é Agora Agora vamos pra lá Pro outro lado Vamos lá Tem que ser monstrão Tem que ser monstrão Nossa, ficou muito feio Aquele bagulho de madeira ali Tem que tirar o jeito Tá E vamos tentar fazer as torres, né? Aqui Pra ficar maneiro Vem Pra cá Isso, garoto Fechou Agora vamos lá Pro outro lado Isso Vem, monstro Vem, monstro Aí Fechou E aí, galera O que a gente pode fazer? Isso aqui, ó Sacaram? Só que aí Não vai dar pra fazer a torre Que eu quero Se bem que não é pra ter torre mesmo Isso aqui Então Foda-se Vamos ver Vamos ver, galera Vamos ver Vamos ver Tentar finalizar esse teto aqui ainda hoje Quer dizer Vamos ver se as pedras vão permitir, né? E eu acho que Ah, não Tem muita pedra Isso que vai dar sim Vamos tirar a coisa Que a gente não vai utilizar agora Pra gente conseguir Lotar Ó Isso Tira esse aqui agora Aí Fechou Foi Isso Tô com medinho de cair Aí Vambora Trabalhando e relaxando Senhores Eita Eu tô ouvindo aranha Eu tô ouvindo aranha Ai, que medo de olhar Bom, aqui ela não tá, não Eu tô ouvindo barulhinho Mas isso aqui ela não tá, não Ih, rapaz Minha bateria tá acabando Vamos lá Fecha aí Aí Terminar aqui Ainda bem que daqui dá pra fazer Isso Vai Deixa eu ver Ó, aqui também dá Porque agora não vai dar mais Eu vou ter que fazer um piro Pirozinho Aí Quebra esse inconveniente aqui Isso 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 Muito bom Muito Showboy, é não? E aí Vamos tirar isso aqui Né? Aquele ali também Que eu coloquei só pra iniciar E beleza Cara, sabe o que ia ser muito foda, galera? Um teto só de vidro Mas aí vai muito vidro Mas assim, vai muito vidro Muito mesmo Puta, agora fodeu Não tenho machado Eu vou ficar duas horas quebrando essa porra aqui Será que a espada de diamante não quebra mais rápido? Porra nenhuma Ai, meu filho Quebra isso logo Ai, rapaz Quebrou Iau Tá Galera Eu acho que um vidro Um teto de vidro Ia ficar pique, hein? Quantos tem aqui comigo? Comigo tem 30 Mano Será, galera? Será? Será? Só que eu vou ter que fazer muito vidro depois Muito mesmo Será, cara? Um tetão de vidro Fiquei tentado agora fazer, hein, galera Um tetão Porque quando tiver de dia Vai ficar pica Bom É... Foda-se Vou colocar aqui O que eu tenho E a gente vai fazendo de pouquinho Precisa fazer tudo de uma vez também Pelo menos a parte mais importante Que é a volta ali A gente já fez Ó, vamos lá Vamos colocar aqui Aí, ó A gente vai... E aqui tem que tomar cuidado Porque Se a gente perder um vidro Já é ruim 16 E... E... Vambora Precisa de muito vidro Muito Muito Foi Ah, vai ficar muito mais bonito mesmo Galera Aí a gente puxa pedra Ó, quer ver? Vamos puxar um com pedra Vamos puxar um com pedra Ah, vai ficar irado demais É isso mesmo Uma listra sim E uma não de bloco de vidro Vem Eita, cuzão Caralho Caralho Porra Pronto Era isso É, vai ficar bem 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 irado Bom Beleza Terminamos aqui Vamos dar uma olhada ali embaixo Na... Na... Na casa dos bichos Ó, aqui a gente precisa de iluminati Vamos já aproveitar, né? Vamos já iluminar Aqui E... Foi Eita, eu tô ouvindo bicho Tô ouvindo capeta Ah, sabia Ah, sua fila da puta Tomar no seu cu Cara, eu não sei porque Tá dando respawn de tanto bicho Então, olha lá Capetão ali O Enderman Puta porra toda aqui, viado Tá foda Olha lá, ó Um monte de catarrinho Tá foda Sai, sai, sai Catarro, sai Eu vou correr Quero ver Vamos ver se eu consigo pegar eles na trap agora Ih, rapaz Eu preciso comer Vem Vem Vem, aranha Vem, aranha Isso, filha da puta Agora eu quero os catarrinho Deixa eu comer de novo Eu quero os catarros Vem Vem Vem, catarro Vem Vem, catarro Vem Isso Vem, catarrinho Vem Isso Sai Ai, otário Primeiro que eu consigo Pegar aqui na armadilha Bom, beleza Então, galera Tá ficando irado Tá ficando irado demais Isso aqui Tô gostando muito Vamos fechar o O teto Né Aqui do Da nossa casitia Né Será que eu consigo daqui? Não, não consigo Então vamos fazer Uma escadola Aqui Aqui Porra essa Tá Uma escadola aqui, ó E a gente consegue ter acesso ao teto Beleza, ó Fazer isso aqui de novo Né Pra ficar legal Não, isso aqui já não é legal Tá, galera É burrice Isso que eu fiz agora É burrice Beleza Deixa eu precisar de muito vidro amanhã Muito Vamos Vamos lá Sempre com aquele cuidadinho, né Pra não cair Aquele cuidadinho transante Eita E a Eita Calma, quebra aqui Isso Cadê? Eita, cuzão Show É aqui? É Vamos lá Aí Agora vamos reto Vamos lá Pra gente tentar finalizar Esse chão aqui Coloca ali E já tira o último Pra ficar perfeito, né Pra ficar igual Estão os outros Isso, garoto Vamos lá Aí, fechou Eita, cuzão Já é Agora Agora, galera O que a gente podia fazer? Esse teto aqui A gente podia diferenciar ele um pouco Né Só que aí que tá Como? Como? O que a gente poderia fazer aqui? Eita Caralho Caralho Que isso? Merda, cara De barulho é esse? Vocês estão ouvindo isso? Meu Deus, cara Esse jogo aqui é do satanás Eu, hein Bom, depois disso aí Eu vou fechar até de pedra mesmo Vamos lá Vamos tentar finalizar Nossas pedras aqui Nesse episódio, galera Construindo aqui A parada, né Eita Uns barulhos esquisitos Nesse virjão Que, porra Às vezes dá medo Vamos lá Opa Ainda bem que tinha um pedacinho ali Me salvou, hein Senão eu já ia cair de novo Vem Ai, meu filho Quebra Tem tempo pra isso, não Vamos lá, galera Vamos terminar aqui, galera Oi, ah Vamos lá Ah, caralho Puta que pariu, hein Puta que pariu, lá Vamos lá Ainda bem que eu não tampei essa parte aqui Caraca Beleza Agora sim Caralho, cara Que demência Não Isso Vamos lá, agora Eita Quebra Quebra aqui Vamos lá, galera Vamos lá Que pelo menos Esse teto aqui A gente vai finalizar O outro não deu Porque a gente vai fazer Um esquema diferenciado lá Mas esse aqui vai dar Porque se a gente só vai usar pedra Então vai dar tranquilo Vamos lá Vamos lá Ai, filha da puta Fechou Yeah Eita, cuzão Tá vendo? Sempre quando eu tento ir Sem quebrar as merda Que eu fiz Eu não consigo Eu não consigo Vamos lá, galera Só duas fileiras Eita, cuzão Quebra aqui Quebra aqui Vamos nessa Eita, cuzão Foi Iau Quebra aqui agora Vamos lá Calma Eita, cuzão Eita, cuzão Foi Fechou Ufa Haja paciência Pra isso aqui Viu, galera Beleza Terminamos, então A nossa Cazite aqui Vamos cair aqui mesmo Não tem problema Vamos quebrar agora aqui Esse Essa Essa porra aqui Que a gente não vai usar mais Ó Fizemos um buraco ali Mas não tem problema A gente tampa Fecha ali Isso Pronto Agora, galera O que eu vou fazer aqui? Ó, se liguem Peraí Não, não, não 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 Isso é burro, cara Ó Janelinhas Pequeninichas Sacaram? Ó Aqui Aqui Yeah Beleza? Pra ficar bem Bem maneiro Ó, aqui tem um Então vem aqui Pula um Quebra aqui Pula um Quebra aqui Vamo lá E aí a gente mete Obviamente Vidrão Que cor? Amarelo Amarelo cross Yeah Vamo nessa Chatinho, galera Mas se quer fazer o bagulho Bonitinho É assim, cara Isso 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 Não Não Aí Aqui Pula esse Eu gosto quando cai certinho Tá ligado? Assim Isso aí Aqui Boa Boa Yeah Pula um Pula um Pula um Pula um Vamo lá Tá acabando, galera Ó Para aqui Aqui Que é pra finalizar Aí Quando eu pegar o vidro Pra fazer Ah Eita Sobrou um teco aqui Quando eu pegar o vidro amarelo Pra terminar lá A parte Pra fazer o teto Do Eu tenho areia pra caralho Flor pra caralho Então não vai dar pra fazer Quando a gente for terminar esse teto A gente termina fazendo aqui as janelinhas Colocando as janelinhas ali Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio Tá ficando pica Tá ficando like pra caralho Muito obrigado a todo mundo que ficou aí até agora Galera Tamo junto, hein Deixa seu like Valeu Falou E até mais Tchau